Olá, bom dia. Uma linda manhã de quinta-feira. Hoje, 22 de agosto, é aniversário das cidades de Araraquara, Brodowski, que fica pertinho de Ribeirão Preto. É também comemorado o dia do Supervisor Escolar, do Coordenador Pedagógico e dia do Folclore Brasileiro. Pô, eu não sei vocês, mas quando eu ouço a palavra folclore, imediatamente na minha cabeça vem a infância. Quando eu era criança, a gente assistia desenhos da Luna e Tunes e no final aparecia uma vinheta escrita That's all folks, vocês se lembram? Então vamos lá, folk significa povo, pessoas, e no desenho falava, né, é isso aí pessoal, daí a origem da palavra folclore, ela foi cunhada pelo arqueólogo inglês William John Tones em 1846, por quê? Folk significa povo, popular, lore significa cultura, conhecimento, daí a aglutinação das duas palavras resultou na palavra folclore, cultura, conhecimento popular, legal, né? E o folclore brasileiro é muito rico, tem muitos elementos da nossa cultura, personagens, lendas, danças, ritmos, então a pergunta é, qual é a coisa do folclore brasileiro? Pode ser festa, gente, samba, carnaval, festa junina, frevo, pode ser pipa, literatura de cordel, pode ser lenda também, né, curupira, boto, iara, saci, qual é o elemento do folclore que mais despertou a sua curiosidade? Me conta aqui.